Se eu chorar com vontade de deixar Não vá pensando em que mais sufro por você Salve e falou Candei mas canto sobre a cara de ser conversa A sua vida quer saber não me interessa Onde é seguro e nem lembro de você Salve da sua escala Eu a te esqueci O amor acaba O meu coração sobe o caminho pra seguir Deve ser outra pessoa Um caso parecido Deve ser alguém que sobe contigo Mas se fosse diferente E esse cara fosse eu Você também assumiu e não me esqueceu Hoje é dia da mentira Porque você caiu Na verdade hoje é primeiro Deve ser outra pessoa Deve ser outra pessoa O amor acaba O meu coração sobe o caminho pra seguir Deve ser outro Deve ser outra pessoa E esse cara fosse eu E esse cara fosse eu Você também assumiria E não me esqueceu Hoje é dia da mentira Hoje é dia da mentira Eu não sei Eu não sei